Com a proximidade da terceira edição dos Jogos de Verão Sesc Terceira Idade, os atletas continuam treinando para encarar o campeonato. Confira mais detalhes na reportagem de Fernanda Klippel. Lá fora, sol e calor em Novo Hamburgo. Do lado de dentro, determinação e esporte. Esse é o espírito nos treinamentos de câmbio de uma das equipes da cidade, que estão se preparando para o grande dia da competição. Esta equipe está treinando câmbio há três meses, todas as terças-feiras, no Campos 1 da Fevale. Este esporte lembra o vôlei, mas tem suas regras mais simplificadas. O câmbio, na verdade, foi criado através de uma mistura entre Nilcom e vôlei. Ele foi adaptado para a terceira idade e foram criadas regras adaptáveis para o jogo para a terceira idade. E, através disso, são nove jogadores que jogam dentro da quadra, onde eles fazem o rodízio entre eles. E, se caso há mais que nove jogadores, eles podem ficar do lado de fora e ir rodando junto com os jogadores entrando dentro da quadra, enquanto outros saem. E as expectativas dos atletas são positivas. Olha, a gente está indo com dois times. Eu acho que a gente consegue uma classificação razoa. Não campeão, não, mas acho que razoal do vai. Nós já jogamos o ano passado, então, quando chega o momento, a gente fica um pouco nervoso, nervosa, no caso, né? Mas a gente consegue tirar um bom lugar na classificação. E tu veio para ganhar ou veio só para participar? Não, eu vim para ganhar. Eu gosto de competir mesmo. Eu gosto de competir jogo para valer. Eu sempre fui de jogar forte. Essa de competir para participar é balela, né? Todo mundo compete para ganhar. As inscrições já terminaram, mas o terceiro, Jogos de Verão Sesc Terceira Idade, está só começando. O evento vai acontecer entre os dias 24 e 26 de janeiro, na sede Campestre do Sesc, em Porto Alegre. O campeonato tem como objetivo promover a qualidade de vida em pessoas com mais de 50 anos, através de esportes e atividades físicas. Foram criados para trabalhar com a terceira idade no verão, né? Que é um momento onde o pessoal geralmente está na praia, mas existem as pessoas, principalmente do interior, que não vão para a praia. E para fazer alguma atividade, foi criado esses jogos. Além de ser uma bela alternativa para sacudir o esqueleto no verão, o terceiro Jogos de Verão Sesc Terceira Idade proporciona aos participantes a oportunidade de integração com outras pessoas.